Desde o céu Então, te ficares chateada comigo Por causa de dizer que não haste aquela luz do santo Até é de noite, mulher! A igreja estava toda iluminada E o senhor para a entrada Pedia para as alminhas E o dinheiro ia todo por inteiro Para ele dividir Dentro de duas caixinhas Uma era dele e a outra era de Deus E em pensamentos meus Era um gatuno do camano Não me enganei E daquilo que eu sei Um dia apareceu Com cada britânico A igreja estava toda iluminada E o senhor para a entrada Pedia em nome de Deus A criatura vinha toda amalgada Com a pintura riscada E a precisa arrependeu Foi às sulpeças Comprar capas para os bancos Estive em nome de Deus A criatura vinha toda amalgada Com a pintura riscada Com a pintura riscada A põe a mão na tua mão Lembra-se dessa? O que será feito do padre José Luís Borges? Atenção A respeito pelos padres A respeito por todos os seres humanos Isto foi apenas uma brincadeira Bom, vá Podem bater palmas Paldinhas agora Ah, um bocadinho Só um bocadinho Não precisa, amor Olha esse canhão Ah, agora exageraram Vendo a pedra Matabaco Mete Matabaco nisso Quando vier a tocar Imagino Deves a cada um parcelado